Beleza, galera? Hoje é dia 13 de abril de 2020. O vídeo de hoje é a minha opinião a respeito das lives que os artistas estão fazendo e estão transmitindo via YouTube. Ontem, eu confesso que eu assisti pelo menos três. Não completas, né, porque foram longas, mas comecei assistindo a do Molejão. Putz, Molejão, há muito tempo atrás eu gostava, acompanhava direto o grupo Molejo. Então, ontem, assisti um pedacinho da do Molejão, depois do Zé Neto e Cristiano e, por fim, a do Bruno Marrone, que não foi ao vivo. Eu assisti o que eles já tinham gravado, tinham postado no canal deles lá. E aqui vai a minha opinião a respeito disso tudo. Primeiro, estou achando excelente o que eles estão fazendo. Excelente. O pessoal está colocando na conta do Gustavo Lima, dizendo que ele foi o primeiro que fez. Mas, lógico, nesse momento de quarentena, eu acredito que foi, sim, o primeiro que fez. E aqui já vai as minhas felicitações, porque a ideia de gênio que ele fez. Excelente, pelos motivos que eu vou apontar mais pra frente. Mas só que outros artistas já vinham fazendo isso há muito tempo. Inclusive, o Molejo que eu citei aqui, em 2018, já tinha acompanhado uma live deles aí, ó, há muito tempo. Só que, como eu falei, nesse período que estamos vivendo de quarentena, o Gustavo Lima encabeçou aí. E qual que é a importância disso? Primeiro, primeira importância, a doação que os caras estão conseguindo arrecadar. Eu não vou nem falar o número aqui, porque é muita coisa. Todos os artistas conseguiram arrecadar muita coisa. Desde alimento, até álcool em gel, até máscaras, até dinheiro em si. Então, eles conseguiram doações tremendas. Isso é bom por quê? Pra ajudar as pessoas que estão necessitadas nesse período. Pra ajudar a equipe, porque o artista, ele não trabalha sozinho. Geralmente, você vê só a cara dele lá. Mas ele tem uma equipe trabalhando junto com ele. Então, essas pessoas, enquanto eles não estão fazendo show, esse pessoal vai fazer o quê? Vai viver de vento? Então, ajuda esse pessoal também. E joga um dinheiro na economia, faz um negócio num descambar de tudo. Então, excelente essa iniciativa por causa dessas doações que eles estão conseguindo fazer. Segundo motivo que eu acho importantíssima essas lives. Dar um alento pro povo. O povo já está aí quase um mês enclausurado nas suas residências. E, querendo ou não, você vai lá e consegue assistir um programa de qualidade ali. Porque áudio, imagem, o jeito que eles estão fazendo, pô, excelente. Nível profissional mesmo ali. É interessante nós observarmos como o pessoal ali se porta naturalmente. Isso aí é excelente. Quando você, há alguns bons anos, quando eu ainda assisti alguma coisa na Globo, você via que o negócio ali é amarrado. O artista que vai na Globo, ele tem que andar conforme a cartilha lacradora da Globo. Ele não pode falar isso, não pode fazer aquilo. Ele fica amarrado. Quando você vê na live ali, o cara está totalmente natural. Pô, o Bruno e o Marrone foi engraçado pra caramba. O Bruno lá chorou no final. Falou umas besteiras, falou umas coisas erradas, desafina. Pô, é natural. E eu acho que isso que as pessoas estão querendo hoje em dia. Você olha uma televisão, a Globo especificamente, é uma coisa totalmente armado. É o povo atuando. Até no jornal você vê ali uma maquiagem. É o povo hipócrita. É um povo nojento. Que fora daquela telinha que você está vendo é uma coisa, lá na telinha é outra. Então, não dá. O povo já está de saco cheio disso aí. E por fim, já que eu falei em Globo, é excelente ver a audiência dela, ó... Caminhando a passos largos pro fundo do abismo. Isso aconteceu em praticamente todas as lives. Mas eu tenho uma reportagem aqui interessante sobre a live da Marília Mendonça. Está aqui a seguinte reportagem. Contra a live de Marília Mendonça, o Jornal Nacional perde quase 400 mil telespectadores em São Paulo. Então, ela tem aqui uma perda de quase 400 mil telespectadores. Mas, olha que engraçado. Olha que hipocrisia da Globo. Após perder a audiência em competição com lives como a de Marília Mendonça, a Globo deve organizar festival nos mesmos moldes. Quando o Jorge Matheus fez uma live, que também bateu a Globo, A jornalista da Globo critica a live da dupla sertaneja Jorge Matheus por driblar isolamento social. E aí, os jornais globais metem o pau na live, mas por inveja, obviamente, porque está perdendo audiência, e vão lá e resolvem fazer a mesma coisa. Então, já estão se programando para fazer uma live com um show com alguns artistas na Globo. Já te dou uma orientação aqui. Não assista. Vai ser um lixo. Primeiro, vai ter só artista lacrador, para começar. Segundo, vão estar amarrados da mesma forma como se fosse um show na Globo. Com certeza a Globo vai fazer um monte de exigência, e você não vai ver o pessoal lá sendo sincero. Você vai estar vendo um personagem. Isso é horrível. Agora, independente se você gosta de Marília Mendonça, se você gosta de Zé Neto e Cristiano, Bruno Marrone, Molejão, qualquer coisa do gênero, está tendo várias lives aí. Isso é bom. Você acompanha lá a live que você quiser. Isso é excelente. Eu tenho um gosto bem eclético. Eu gosto desde Sebastião Bá até Molejo. Então, eu curto tudo aí no meio do caminho. Só não gosto de heavy metal. Eu acho que não curto. E o funk, lógico. Funk, não preciso nem dizer. Funk, os nossos aí, né? De pornografia, sacanagem, safadeza, eu não curto não. E rap também, de militância, também entorfora. Mas o estilo musical, praticamente, eu acabo ouvindo praticamente todos. E foi interessante o final da live do Bruno Marrone, que isso aqui você não vai ver na Globo. Isso aqui você não vai ver eles fazendo em outro local. Por isso que eu gosto dessa liberdade que eles têm na live. Veja o que o Bruno fala no finalzinho. Então, vocês, Deus acima de tudo. Brasil acima de todos. Jesus do coração. Cada um de vocês. Eu já sou suspeito pra falar, porque o Bruno Marrone, dessa turma que eu falei aqui, é o que eu mais gosto. A Mara Lima e não se pra te falar a verdade, eu nem ouço. O Zé Neto Cristiano conheci ontem através da minha esposa, mas eu achei legal a live deles. Mas o Bruno Marrone, pô. O Bruno Marrone eu acompanho há muito tempo. Em 2004 eu já comprei um CD deles e eu ouvia, decorei todas as músicas lá. Eu achava muito legal. E tá aí. Mas querendo ou não, esse pessoal, mesmo que a gente, igual o Zé Neto Cristiano, nem conhecia música nenhuma deles. Mas eles cantaram bastante moda de viola. Eu gosto das modas de viola antiga, que tinha a letra. Muito legal. Então, eu acabei gostando pra caramba. Então, assista aí. Quando tiver algumas lives aí, procure assistir no YouTube. É bom que você quebra mais um pouco aí a audiência da Globo Lixo. E aí a gente vai tendo esse alento aí. Beleza? E a live do Zé Neto e Cristiano tá lá em primeiro, em alta no YouTube. 25 milhões de visualizações. Do Gustavo Lima, 53 milhões de visualizações. É muita visualização, hein? Um forte abraço a todos. Excelente semana que se inicia. E até a próxima.